Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Agora, em maio, vai estrear a terceira temporada de Bridgerton. Sim, finalmente veremos Pauline acontecendo nas telas da Netflix. E a gente sabe como foi conturbada a estreia da segunda temporada, a reação do público, principalmente daquelas pessoas que leram os livros de Julia Quinn. A gente tem algumas questões com relação ao desenvolvimento de Kate e Anthony nas telas e torcemos muito para nada de errado dar na construção da nossa querida Penelope com o Colin. E eu vejo que a Netflix tem se esforçado bastante na campanha pré-lançamento, a começar pela diferença de que essa temporada vem dividida em duas partes. A primeira parte estreia no dia 16 de maio e depois a gente tem a segunda parte em junho. Isso vai dar um tempo, eu acho, para todo mundo dar uma respirada e digerida, ao invés de consumir de uma vez só os episódios. Inclusive, a Netflix tem feito isso para bastante série do catálogo original sempre. E eu acho que é uma forma dela não mudar totalmente o formato de publicação, colocando episódios semanais, como muita gente pede, mas mantendo-se ali fiel ao estilo de maratona, ainda que dividindo uma temporada em duas partes, ou deixando um episódio final para depois, como ela fez com o Young Royals, com The Witcher e com várias outras séries já. Bom, nessa campanha da Netflix para que todo mundo engaje em Bridgerton de novo, tem alguns vídeos circulando aí nas redes sociais de interação entre os protagonistas da segunda temporada e da terceira. Meio que Kate passando a tocha para Penélope e Anthony passando a tocha para o nosso querido Colin. E a gente sabe que o fandom espera muito para ver Colin acontecendo. Então eles estão ali bem dedicados a criar esse ambiente confortável para a gente chegar a sentar bonitinha, para maratonar essa série do jeito que a gente sempre sonhou. Tem um vídeo muito legal que saiu entre o Jonathan, que faz o Anthony, com o Luke, que faz o Colin, e essa passagem de bastão aí com algumas curiosidades sobre as gravações da segunda e da terceira temporada. E eu vou dividir aqui um pouquinho dessa conversa com vocês, interagindo e dando os meus pitacos também sobre as respostas deles. Hi, my name is Jonathan Bailey and I play Anthony Bridgerton. I'm Luke Newsom and I play Colin Bridgerton. And I'm going to be passing the torch to the best of the brothers from one love story to the next. If you could sum up your experience playing the romantic lead in Bridgerton using only three words, what would they be? Leap of faith. Nice. What was your most memorable moment filming season two with Simone? I remember the scene, I think it's episode five, where Anthony, Tony gallops in on his horse and gets off and Simone delivered this monologue. I was like watching her and just seeing her be brilliant. You cannot do that. You cannot break my sister's heart. What's your favourite fun or silly memory with Simone? Next time you see her, ask her about her chipmunk voice. I love that. What did you do together with Simone and by yourself to prepare for season two? So me and Simone didn't really know each other before, so we didn't really have even much rehearsal. I think also that's what's been different for me and Nick this year is that we've known each other now for like four or five years. And it really makes sense because they are friendship to lovers. So like we had to have that to start with. All of us Pollen fans have grown with you guys. So it's going to be amazing to see that flourish. Finally, yeah. Did you and Nicola have any moments where you're like, right, before the shoot where you like met up and how did you approach it? And actually, throughout filming your season, because we knew that we were next, but no one else knew. So we were like, yeah, I just watched you like a hawk. And I was like, what's he conducting himself on set? That's what I was. Yeah. Okay. Isso que o Jonathan falou, dele não ter tido muito tempo com a Simone pra interagir, ensaiar e conversar, pra construir essa química de tela entre o Anthony e a Kate, sejamos honestas, ficou bem nítido ali na série. Por mais que a química deles tenha sido surreal, e essa talvez tenha sido a parte que salvou a temporada, ainda assim, se eles tivessem conversado mais, ensaiado mais, eu acho que a gente teria uma entrega muito maior, como provavelmente veremos com Colin e Penel. E exatamente pelo que o próprio Luke falou, né? Eles se conhecem há quatro, cinco anos já, sabiam que seriam os próximos a interpretar os protagonistas de Bridgerton e tiveram um tempo de pensar no futuro, na construção dos seus personagens. E isso, às vezes, é passado pra gente através de uma troca de olhar em cena. Não precisa nem estar no script que eles devem fazer isso, mas eles começam a construir essa história como pessoas reais, pra que nós, o fandom, que é completamente apaixonado por Colin, consiga realmente acreditar e comprar a ideia de que esse casal é possível. Então, isso faz muita diferença. Quando se trata de romance, e cara, eu acho que o Duke e eu foi tipo um tiro no escuro da Netflix que deu muito certo. Eu acho que a primeira temporada de Bridgerton é infinitamente superior ao primeiro livro de Bridgerton. O que a gente não pode falar da segunda temporada, é claro. Mas agora, na terceira, pelo que o Luke falou, teremos cenas em que a química será sentida por todos nós sentadinhos no sofá durante a maratona. Eles são amigos, eles são parceiros. Tem alguns burburinhos aí pelo fandom, porque o Luke se separou durante as gravações da terceira temporada. Então, tem gente achando que transcendeu aquele momento Penélope e Colin ali para fora das telas. A própria Nicola falou, durante um evento que teve especial de Bridgerton esse ano, que tiveram cenas de sexo, cenas super hot ali de Colin e Penélope, que eles ficaram, tipo, muito entrosados, sabe? Que eles se olhavam e se sentiam de uma forma muito real e visceral. Eu não sei vocês, mas estou muito curiosa para ver isso em Bridgerton esse ano. Eu tenho as cartas agora. O poder. Como esperam que os fãs reacerem à sua história de amor na temporada 3 de Bridgerton? Eu sei que existem alguns fãs de verdadeiros mortos para a Pauline, e eu sei que eles estão esperando um tempo muito. Então, eu espero que nós vivemos com o hype. Eu sei que existem momentos no livro que eles estão muito emocionados, e eu sinto que nós temos crammos o máximo possível. O que você está mais emocionado para os fãs de ver de Pauline? O que é diferente de Colin e Penélope, como os outros personagens de primeiros personagens de 1 e 2, é que, porque eles estão tão jovem, nós conseguimos ver eles crescer e crescer e crescer. E crescer mais. O que é mais antes, era sobre aceitar quem é que eles são, para quem eles são. Então, eu acho que eu estou ansioso para os fãs de ver que eles cresceram. E não é só sobre aceitar quem eles são, é sobre eles cresceram juntos e ser assim, como podemos fazer isso funcionar em uma nova versão de quem nós somos. Sim, é muito bonito. O que é sua favorita coisa de trabalhar com Nicola? Então, é só muitas coisas. Essa questão de cenas importantes para os fãs, principalmente em se tratando de Penélope e Colin, é realmente uma preocupação que eu tinha, caso eles não tivessem, sabe? Caso eles não pensassem. Eu ficava, cara, eles não podem tratar isso como algo super comercial, como se fosse mais um momento de Bridgerton, mais um casal de Bridgerton, porque não é mais um casal. É tipo, o casal. Ela é, literalmente, uma das guias dessa história. Como fazer com que ela se torne apenas mais uma mocinha de romance. A Penélope é uma personagem muito bem posicionada. Ela sabe o que ela quer da vida dela. Ela sabe o que ela não vai entregar para a sociedade. Ela rejeita absolutamente todos os padrões sociais que a colocam de fora dos círculos mais importantes. Ela sabe o que a família dela significa naquela sociedade. E como eles são colocados como par em diversos momentos. Ela sabe aonde está a mãe dela, como ela pensa, e o porquê que ela precisa mais de acolhimento e ajuda do que de ódio. Ela entende os Bridgerton e vive na casa deles desde que era criancinha. Ela sempre foi a melhor amiga da nossa querida Eloise. E sempre foi apaixonada pelo Colley. Então, entregar uma possível temporada superficial, para mim, não fazia o menor sentido. E ele disse que, em vários momentos, ele e a Nicola paravam nos sets e ficavam pensando. E eu, cara, como isso é importante? Como é importante eles pararem, se questionarem, se sentirem, se entenderem, antes de entregar uma briga, uma discussão, um aprofundamento. A gente sabe que Penélope e Colley são um casal que conversam muito. Porque eles são amigos. Eles se entendem no olhar. Eles completam pensamentos um do outro. Seria muito difícil ver algo superficial sobre eles. Então, ouvir do Luke, que ele realmente se preocupou com isso, que a Nicola se preocupou com isso, e que eles vão entregar essa química que faz jus a esse casal maravilhoso, é, assim, um acalento no meu coração. Me tranquiliza muito ouvir ele falando isso. Confesso. Com essa bola passada de Anthony para Colley, e a gente sabe também que nossa querida Kate passou a bola para Penélope, teremos aí uma das temporadas mais aguardadas pelo fandom de Bridgerton, principalmente por todos aqueles que leram os livros. A gente espera muito para a Colley acontecer. O relacionamento deles muda a sociedade londrina, muda a forma com que a própria sociedade se enxerga. A gente sabe que Penélope, além de mocinha de um romance, ela é um ícone militante dentro dessa sociedade, que tem opinião, que tem pensamentos, e que nunca guardou os seus pensamentos dentro do seu próprio bolso, como uma bela donzela. Então eu estou bem curiosa para a galera que não leu os livros, principalmente, entender um pouquinho melhor de quem é Penélope Featherington e Colley Bridgerton, mas principalmente, o que eles se tornam depois que eles viram um casal, se casam, e passam a morar juntos debaixo do mesmo tempo. Para mim, o final do livro deles é uma das coisas mais bonitas que eu já vi a Julia Quinn desenvolver. Ambos têm personalidades fortíssimas e sabem o que querem fazer da vida. O Colley sabe um pouquinho depois que a Penélope ensina ele o que ele quer da vida dele. Até então, ele estava meio que pipa voada pelo mundo. Mas vai ser muito legal ver isso se desenvolver na série, ver esses personagens ganhando vida e assumindo a postura nessa sociedade que rejeita tanta gente e tem tanto preconceito por tantas formas diferentes de viver, né? A própria vida. E eu espero também, só um parênteses, eu vou fazer mais vídeos de Bridgerton de agora até a estreia da série, mas eu espero muito, 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 muito que a gente veja mais de Eloise e de Francesca, principalmente nessa temporada, que eu acho que tem ganchos super incríveis. Antony Kate, a gente já sabe que veremos sim, porque a Netflix está fazendo muita questão de divulgar vários videozinhos deles de amorzinho pela alta sociedade, se pegando e entregando tudo que a segunda temporada não entregou. Bom, espero vocês para mais uma cobertura de Bridgerton aqui no canal. Lembrando que eu tenho conteúdos aqui no YouTube de todos os livros de Bridgerton, tenho lives e vídeos de todos os livros e também maratoxinhas da primeira e da segunda temporada da série. Além de várias outras lives, dando vários pitacos nesse universo também. Eu amo a Julia Quinn, eu amo o Bridgerton e estou muito animada para a estreia dessa terceira temporada. Então vem comigo, a partir de agora, vários conteúdos de Bridgerton por aqui e em maio, na primeira parte da terceira temporada, maratoxinha aqui no canal. Um vídeo para cada episódio assistindo a série. Beijos e comenta aqui o que vocês acharam desse papo e claro, o que você espera da terceira temporada de Bridgerton. Bridgerton Season 3, Part 1 é streaming no Netflix May 16. e aí o que você espera